de salva-vidas. Mais uma manhã complicada para quem depende do transporte sobre trilhos. A Elaine Freire está por aqui e vai contar para a gente o que passa agora, Elaine. Bom dia. Bom dia, Carlinha Sheila, linha 12, Safira, com dificuldades ainda, os reflexos, muita gente, os nossos ouvintes relatando ainda a plataforma cheias, empurra, empurra durante as primeiras horas da manhã. A assessoria de imprensa da CPTM informa que a situação agora já em processo de normalização. O que ocorreu? Um trem que percorria a linha 12, Safira, da CPTM, em direção à estação Brás, apresentou um problema nas rodas e o maquinista até que conseguiu seguir viagem até a estação Comendador Hermelino, onde os passageiros, porém, tiveram que desembarcar. O trem foi recolhido para manutenção e quem relatou tudo isso para a gente também foi a nossa ouvinte aqui da Band News FM, Eliane Almeida. Lá na frente, pegando fogo o vagão, todo mundo teve que descer. Meu Deus do céu! E a CPTM não informa nada. E ainda, por conta deste atrito, houve a liberação de fumaço, que não trouxe risco para os passageiros, de acordo com a CPTM, que embarcou ali nas composições seguintes. Claro, ainda enfrenta dificuldades por causa do acúmulo ali na região, mas agora a situação melhora. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos na linha 3 vermelha e agora há pouco tivemos outro problema, só que na linha 3 vermelha, a situação já normalizada, durou alguns minutos, mas aí o que ocorreu também na linha 3 foi a velocidade reduzida por causa de uma falha na estação Brás. Hoje é difícil, hein? O sistema metroferroviário. Nossa senhora, não está fácil. Se fosse só hoje, né, Elayne? Hoje ainda mais. Gente, olha, mas é com uma frequência tão grande, como é que pode ter tanta falha num sistema que é utilizado por tanta gente todos os dias? E não é de graça, né, gente? Vamos falar. As pessoas pagam passagem e pagam caro para poder se deslocar e chegar até o trabalho. Que coisa! Lembrando que nessa semana, né, Elayne, anteontem, a gente teve um acidente gravíssimo envolvendo uma passageira que caiu ali entre o vão e a composição e acabou tendo um ferimento, né, sério, teve uma amputação e no momento em que havia falha mesmo. E aí os relatos são de empurra e empurra. É claro que essa investigação continua, mas a vida do passageiro está sendo colocada em risco quando esse tipo de falha acontece. Isso é muito sério. Isso não poderia acontecer com a frequência... Nunca, aliás, mas com a frequência em que acontece, como a gente costuma dizer, né, é só porque é com gente pobre. Porque se fosse rico passando por isso, não aconteceria, certamente. Isso eu não tenho a menor dúvida. Obrigada, Elayne, pelas informações. 7h48. OngiDios e Fieri.